Olá, Gnomos e Gnomas! Aqui quem fala é o Vitor Valentim e vocês vão aprender hoje como encantar uma água, como encantar um chá mágico. Antes de vocês continuarem, me auxiliem se inscrevendo, curtindo e tocando o sininho do meu canal para vocês motivarem o Vitinho a continuar a fazer os vídeos. Vamos lá, Gnomos e Gnomas! Bom, Gnomos e Gnomas, a água é uma fonte importantíssima de energia dentro da magia. A água é conhecida como um condutor universal, onde você tem a possibilidade de se conectar com outros mundos, com outras dimensões, ela trabalha com a energia dos elementais da água e trabalha também com a energia da intuição, da clarividência, da sensitividade, da atração e da conexão com planos espirituais. A água aparece em diversos filmes como um condutor de energia. Para quem nunca assistiu o Constantini, aparece algumas vezes no filme o Constantini fazendo a conexão de ele ir lá para o inferno, ele coloca os pés na água e aí ele vai para o inferno. Então a água, ela tem o poder de se conectar com outras dimensões. E a dica que eu vou ensinar para vocês hoje é como fazer a sua água se tornar uma água sagrada, uma água encantada para trazer bem-estar e saúde para você ou a realização dos seus desejos. Para isso você vai precisar de nada mais, nada menos do que um copo de água. Eu estou usando aqui minha canequinha de água, então o que você deve fazer? Para você encantar uma água, essa água não tem que necessariamente ser uma água da cachoeira, do rio, da fonte, de não sei de onde. Não precisa, pode ser uma água de torneira, tá? Claro que as águas, elas vão trabalhar com energias bem bacanas. As águas do mar vão auxiliar muito para a limpeza de energias negativas, porque é uma água com sal. As águas de cachoeira vão trazer a energia positivíssima de beleza, de bem-estar, de alegria para a sua casa. A água de chuva é uma água super pura. A água de chuva é uma água de limpeza energética, onde você pode pegar e limpar a sua casa e varrer a sua casa com a água de chuva. Então algumas dicas para vocês já pegarem para trabalhar com a energia das águas. A água comum, você pode trabalhar com a interligação de planos energéticos para saúde, bem-estar, remover tristeza, mágoas. Ou também para trabalhar para aumentar a sua intuição, a sua clarividência, a sua sensitividade, porque a água, ela trabalha com isso. Na magia, a água, ela é um grande espelho, né? As bruxas antigas, na verdade, elas não tinham os espelhos, elas utilizavam os espelhos d'água para ver o seu próprio reflexo e trabalhar com suas visões proféticas. Então, você vai pegar o seu copo de água e eu quero que você feche os seus olhos para fazer o encantamento. Sempre respira fundo. Respira fundo três vezes, colocando as mãos em cima dessa água, visualizando uma luz de cor lilás sem demanar das suas mãos para a água, movimentando em sentido circular. Você vai visualizar aquilo que você deseja para esta água. Eu vou fazer o meu encantamento para vocês terem como base. Água sagrada, água das correntezas, dos bosques e das florestas. Que a partir deste momento você seja encantada pela força dos elementais da água, pela força das ondinas e sereias, trazendo ao meu caminho o bem-estar, a saúde, a limpeza de emoções negativas. Remova de meu corpo, purifique e abençoe meu corpo, minha alma e meu espírito. Traga o bem-estar, remova a ansiedade, traga alegria e seja um tônico de vitalidade em meu dia. Que assim seja e assim se faça. Desenhe um pentagrama e bebe a sua água. Você pode fazer essa magia com a água todos os dias. Mas, num altar mágico, ou num local que você tem o seu altarzinho, é sempre legal você deixar a representação do elemento água lá. Seja um copo, uma caneca, um cálice. Você deixando essa água lá, essa água não pode ficar com dengue. Ela não pode ficar parada. Você tem que sempre estar trocando ela. Sempre deixando ela lá um dia, jogando na natureza e bebendo essa água também. Não deixe ela só de enfeite. Essa água é a representação divina do elemento água e dos elementais da água. Pegue essa energia pra você também, trazendo o bem-estar pra você. E quando você colocar a água lá, mentaliza o que você quer, como eu fiz agora, e bebe ela todo dia. Existem umas práticas que as pessoas fazem, que é deixar a água do lado da cabeceira da cama, aí você cobre com um paninho e toma todo dia de manhã em jejum. Você pode fazer isso. Lembra, coloca a intenção e encanta a sua água. E o que mais você pode fazer pra potencializar essa água? Você pode colocar um cristal dentro dela. O cristal que eu sugiro pra você colocar dentro dela é o cristal de ametista, que é uma pedra maravilhosa que vai trabalhar com a limpeza das energias negativas, com a purificação, com a transmutação, com a sua sensitividade e com a sua clarividência, com a parte espiritual e mediúnica. Você só precisa colocar a aguinha com a ametista aqui dentro. Depois, se você quiser, você tira essa ametista, lava na água e toma novamente. Uma magia simples, prática e fácil. Você pode fazer essa magia não só pra você, mas pra pessoas que estão doentes. Pra parente, pra mãe, pra amigo, pra familiar que tá doente, e você pode fazer esse tratamento pra ela todos os dias, como se fosse um remedinho mágico. pegando essa água e encantando, por exemplo. Encanto esta água para fulano de tal, nascido no dia tal do tal do tal, trazendo para ele a saúde e o bem-estar para remover tal doença, ou para remover a dor que ele sente, que seja consagrada e abençoada pela energia dos quatro elementos elementais da natureza, essa água, pra que se torne um elixir de saúde, de bem-estar ou elixir da longa vida, da longevidade. Abençoada seja as forças do elemento água. Que assim seja e assim se faça. Pega essa água e dá pra pessoa. Pode ser um copinho de café, pode ser uma caneca, pode ser um jarro de água. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Beijos de nariz, do Vitor Valentim, e até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho